Valeu, valeu. Valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. 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 Aplausos 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 Obrigado. Aplausos 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 Aplausos. Boa noite. 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 Ah, o melhor gol não apareceu que na frente. Ah, o melhor gol não apareceu. 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 Obrigado. 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 Melhorou, hein? Estou tomando? Obrigado. 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 2x4. Talvez 2x2, não? Obrigado. obedecize. 30 aqui, ó. Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! É, mano! É, mano! Muito bem! Ó, eu queria ter que ir a balona ali. Aí não, porque ele tinha que ir a se condicionar. Falou, olha aí! Yo, vai isso, meu! Vai, tá! Vai, tá! Vai, tá! Vai, tá! Aplausos 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.